Vem aqui, meu amor, você também, ó, tem olhinho, só se encamiza, ó, ah, você tá de camiseta, precisa tirar a roupa, pera, pera, eu tô espalhando, olha, eu tô tirando a roupa, seu dedo, sobe, você, ah, meu amor, sobe, sobe, meu amor, só se encamiza, que a gente vai fazer, tá se encamiza, pra melhor cor, pra melhor cor, pra melhor cor, por um chato, vem, ó, ai, gente, tá, já tive mais da brincadeira, né, ai, tiver mais de coragem, temos dois, quatro e um pedaço, mas ó, vem, vem assim, você, morela, vindo, morena, vem, vem, é nada, vai, bate como vem, ai, sei lá, Vamos só separar os copos O que é que fica aí? Você fica aí? Pronto, meu amor Não lembra que é que é que é que é que é que é Você fica aí na parede? Um, dois, três, patrocinados Legal Falta mais um só Fica assim, já vai pra o meu cara Só mais um Vem, vem Vem, vem Vem, vem Sobe por aqui, meu avô daqui Ah, onde é a Gabriela? Fica assim Ah, Gabriela, mostra ali onde é Não, tem um texto de palavra, mostra ali Onde é que você pode entrar, você é convidada a vir Para vocês, seu namorado Vamos encontrar a Gabriela Chega, conhece os papás, tem camisas Tente Tente Tchau Vocês serem que a voz tá rodando com o seu grosso e tá Fala 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 Gajar Fala 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 Muita Fala 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 E quando tem que ser fanchoso? Quando tem que ser fanchoso? Dois anos. Chama-me. E quando tem na boladilha, a galera não vai falar, você vai lá e pum. Ai, na galera, vocês falam? E agora, ele é o homem miojo? Quem que é o miojo? Aquele que tá duro, mas quando for, três minutos amolece. Galera, vou te dar, eu tô olhando você aqui, galera. Galera, você vai ganhar um convite, onde eu convido a todos vocês, live performance da maravilhosa Amanda, que vocês podem procurar no YouTube, o mais novo clipe dela, que tá tudo de bom, a Amanda é uma criatura babadeira, que vai estar aqui no nosso especial, uma matineira, vai fazer um super show, dia 22. Não precisa se conectar no calendário, que eu estou no lugar, tá bom? Parabéns. E eu vou passar a palma pra Gabriela, aí eu vou ver, um beijo. Ah, tá bom, né, Gabriela? Você não jogou o canicão, né? O que foi, Gabriela? Aplausos pra Gabriela, vamos aos bairros, rapidamente. Da onde? Aplausos. Aplausos. Muitos croromes. Apesar de gesso aqui a vida. Aplausos. Nós vamos nos outros. Peara visitar a segunda residência. Em dobergue conseguirem. Quem mais nosolina! Quem mais nosolina do Brifimais, e os meus roubamento tem outra ferramenta? Eu vou perguntar como de novo você Pera, não é aonde? Posso em novo Eu vou perguntar como de novo você Ai que fina, tô passando Você faz o que? Perigo que negócio Cabelereira Trabalha com massa, né? Ah, eu queria saber Olha que loja Olha a câmera Agora foi a câmera ainda A câmera Não tô queria saber Mas no próximo bloco Quem acha que eu devo perguntar o que ele fez na loja? Uma palma só Aquele que vocês conhecem Eu vou aqui Mentira, que maravilha uma música Mentira, porque ela sai até treino Ó Ah, você deve já Eu vou perguntar Se eu me importar Eu não sei de você Eu não vou perguntar Eu fiquei Mas eu fui Eu vou perguntar A gente tá vendo O ponto de cabeça A raiz Olha, o que que encantaram você fazer Que você foi mandado em bola? Qual foi o seu próximo? O próximo bloco Não saia daqui Eu tô falando que começaram Vamos já Já está de volta Olha, a ideia é feminina Se for Eu não sei se não 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 Fala de novo A primeira parte A chapa A chapa Estava um pouco floxa E a gente não entendeu Fala de novo 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 Eu não sei se não Eu não sei se não Ela roubou Ela roubou Ela roubou Ativo Não 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 Eu quero que as pessoas saem na verdade Daqui é o professor de dança Você é que tipo Achef Aia de novo Prendo só ele Rapidinho Conitinho Só que você tem uma queijadinha Gente Isso 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 me acompanha! Agora, eu quero todas que a professora e a professora aqui, vocês três aqui, você como é grande, fica atrás dele mesmo. Vamos lá? Que professora? E aí, eu vou te ensinar. Aí, eu vou te ensinar. E aí, eu vou te ensinar na sala? Eu não sei que a pessoa vai ensinar a câmera, não? Só você que eu entendi um pouco sem ser. Obrigado. 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 Eu só vim pegar o cinema, viu? Você rapidinho. Oi, meu amor. Tiro uma foto de você no próximo bloco. Rapidinho. Você veio de onde? Que bom. Toma. Sobe aí, ó. Ajuda essa menina. Só pra me tirar uma foto. Rapidinho, amor. Já tem gente lá pra ir mexendo. Viu, filha. Viu. 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 Que que foi? A bicha aqui não tá ruim de mó e mama. Eu cação rápida da puta? Segura o ceminha. Agee. E as minhas vinhas. E as выходes, dá na caraーン o estado, ó. Gatina, rapidinho, tadinha, rindo. E daочь do Rio que acabou. E aí Eu conheço Então eu te amo Você tá ali Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou te amo Eu te amo Eu te amo E é um só, gente. Ah, mas os outros dêem a convite pra mim ver a Amanda. O calendário é pra você pôr, pegar a foto e eu vou levar o que está falando. Vem o Choto. Você dê o convite da Amanda? Ah, eu sou muito boa. Cadê a aula do meu nome, gente? Eu fico até bom que eu faço a tua pergunta. O que? O que é o Alex? Você ficou tendo o Alex, você tá o convite. Tá bom? Alex não veio hoje. O Alex é o nosso gerente, tá bom? Obrigada, mulherina Macuna Matata. Obrigada. Cinco meu beijo, você já sai. Você fica na tia de finalizar com você. Ah, Maria, vai lá. Eu tô vendo. Mas a polícia tá dentro de você. Cadê meu rubico? Ah, não. Gente, que susto. Não, não. É nada de você. É que eu não vi o outro bico, eu falei. Gente, você acha que não vem com essa? Obrigada por isso, seu ladinho. Ah, eu tinha a brigada. Obrigada, mas será? O que é que eu concentrei? Ah, eu vou me fazer. É nada de você. Melhor. Você é o cara? É nada de você? É nada de você. Não, não? Não, não. Não tem nada. Um salário, um salário! Um salário, um salário... Nesse meu hotel!